Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Sou uma vizinha Sem o teu calor Esse mesmo amor não tem mais fim Vote por favor Oh, quero Tem pena de mim Oh, quero Sem o teu amor Toda a tristeza Tudo enfim É um horror Teus olhos querem Sempre a sentir mar Sem duas estrelas Sem família Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Sou uma vizinha Sem o teu calor Esse mesmo amor não tem mais fim Vote por favor Oh, quero Tem pena de mim Você diz pra todo mundo que eu faço tudo pra ser segura de amor Diz que o nosso ser tipo Que você é tão lindo e tem coisa melhor Eu não sei por que você insiste em ser Snoop assim Mas você ainda vai saber Que a sua história vai ter fim Um dia vou acabar com esse seu lero 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 Vou arranjar um alguém Que põe a você neste nero Um dia vou acabar com esse seu lero 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 Vou arranjar um alguém Que põe a você neste nero Você vive até dizendo que meu grande sonho é ser tua namorada Mas o que nada adianta Você não me aceita Nem te ouro pincada Eu não sei por que você insiste em ser Snoop assim Mas você ainda vai querer um belo dia Cuidar de mim Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém Que põe a você neste nero Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém Que põe a você neste nero Você diz pra todo mundo que eu faço tudo pra ser seu grande amor Diz que eu não sou o seu tipo Que você é tão lindo e tem coisa melhor Simbona Eu não sei por que você insiste em ser Snoop assim Mas você ainda vai saber que a sua história vai ter fim Um dia vou acabar com esse seu lero 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 Vou arranjar um alguém Que põe a você neste nero Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém Que põe a você neste nero Amém. 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 Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa quando Será o fim dessa estrada E finalmente eu parar Contando os dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei Acharei, acharei Um vagabundo como eu Também mereço ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Alô, São Lima! Alô, São Dia! Com todos os dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei, acharei, acharei Um vagabundo como eu Também mereço ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu E de semana você me liga Você me chama, você convida Um amor somente meu